Bem-vindo a esse vídeo e ao mundo dos nossos produtos incríveis! Se você está procurando algo de qualidade que possa ajudá-lo a atender suas necessidades ou desejos, você veio ao lugar certo. Temos orgulho em selecionar produtos de alta qualidade que são projetados para atender às suas necessidades. Então, o que você está esperando? Aproveite as ofertas e não hesite em comprar pelo link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para obter o produto tão desejado. Aparelho de jantar Alianza 12 PC Cedilha S Paris R$ 180,76 Entrega grátis O aparelho de jantar Alianza 12 PC Cedilha S Paris é um conjunto de louças composto por 12 peças, ideal para servir até 4 pessoas. As peças são feitas de porcelana de alta qualidade, o que garante resistência e durabilidade. O conjunto inclui 4 pratos rasos de 27 cm de diâmetro, 4 pratos de sobremesa de 21 cm de diâmetro e 4 tigelas de 14 cm de diâmetro e 7 cm de altura. Cada peça apresenta um design elegante e moderno, com um padrão floral em tons de cinza e branco que se harmoniza facilmente com qualquer decoração de mesa. Além de serem ideais para o uso diário em casa, essas louças também podem ser utilizadas em ocasiões especiais, como jantares com amigos e familiares ou eventos mais formais. O aparelho de jantar Alianza 12 PC Cedilha S Paris é uma excelente escolha para quem busca um conjunto completo de louças de qualidade e com design sofisticado. Escolheu esse produto? Compre pelo link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que vou deixar para você e ganhe descontos na Amazon. Aparelho de jantar e chá 30 peças Oxford Deli Floral São Luís Multicor R$ 279 O aparelho de jantar e chá 30 peças Oxford Deli Floral São Luís Multicor é um conjunto completo de louças que inclui peças para servir até 6 pessoas. O conjunto é fabricado pela marca Oxford, conhecida pela qualidade e durabilidade de seus produtos. As peças do conjunto são feitas de cerâmica, um material resistente e durável, que suporta altas temperaturas e pode ser levada ao micro-ondas e a lava-louças. O conjunto apresenta um design moderno e sofisticado, com estampas florais em tons de azul, verde e rosa que se harmonizam facilmente com qualquer decoração de mesa. O conjunto inclui 6 pratos rasos de 26,5 cm de diâmetro, 6 pratos fundos de 22 cm de diâmetro, 6 pratos de sobremesa de 20 cm de diâmetro e 6 xícaras de chá de 200 ml, com pires de 16 cm de diâmetro. Além disso, o conjunto também conta com uma sopeira com tampa e capacidade para 2,3 litros. O aparelho de jantar e chá 30 peças Oxford dele Floral São Luís Multicor é uma excelente opção para quem busca um conjunto completo e versátil de louças para servir com resistência e suporte. Com a qualidade da marca Oxford, é um investimento que certamente durará por muitos anos. Escolheu esse produto? Compre pelo link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que vou deixar para você e ganhe descontos na Amazon. Serviço de jantar e chá 20 peças porcelana, branco, ximite. R$ 359. Entrega grátis. O serviço de jantar e chá 20 peças porcelana, branco, ximite é um conjunto de louças elegante e sofisticado, ideal para servir até 4 pessoas em jantares ou chás. As peças são fabricadas pela marca renomada ximite, conhecida por sua qualidade e tradição em porcelanas. As peças do conjunto são feitas de porcelana branca, um material nobre e resistente, que garante durabilidade e proteção às louças. O conjunto inclui 4 pratos rasos de 27 cm de diâmetro, 4 pratos fundos de 22,5 cm de diâmetro, 4 pratos de sobremesa de 20 cm de diâmetro, 4 xícaras de chá com capacidade para 200 ml e 4 pires de 15,5 cm de diâmetro. Com um design clean e minimalista, as louças do conjunto combinam facilmente com qualquer decoração de mesa e estilo de ambiente, seja em ocasiões formais ou informais. As peças podem ser levadas ao micro-ondas e a lava-louças, o que as torna práticas e práticas para o uso diário. O serviço de jantar e chá 20 peças porcelana, branco, chimete é uma escolha clássica e atemporal para quem busca um conjunto de louças de qualidade e sofisticado para servir em diversas ocasiões. Escolheu esse produto? Compre pelo link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que vou deixar para você e ganhe descontos na Amazon. 2. Aparelho de jantar e chá 30 PC Cedilha S Oxford Florial Luisa. 306 reais e 90 centavos. Entrega grátis. O aparelho de jantar e chá 30 PC Cedilha S Oxford Florial Luisa é um conjunto de louças completo, composto por peças para servir até seis pessoas em jantares ou chás. As peças são fabricadas pela marca Oxford, reconhecidas por sua qualidade e durabilidade em produtos de cerâmica. O conjunto apresenta um design delicado e romântico, com estampas florais em tons de azul, verde e rosa que conferem influência e transparência às louças. As peças são feitas de cerâmica de alta qualidade, que suportam altas temperaturas e podem ser levadas ao micro-ondas e à lava-louças. O conjunto inclui seis pratos rasos de 26,5 centímetros de diâmetro, seis pratos fundos de 22 centímetros de diâmetro, seis pratos de sobremesa de 20 centímetros de diâmetro e seis xícaras de chá com capacidade para 200 mililitros, com pires de 16 centímetros de diâmetro. Além disso, o conjunto também conta com um açucareiro com tampa e uma leiteira, ambos com capacidade para 200 mililitros. O aparelho de jantar e chá 30 PC Cedilha S Oxford Florial Luisa é uma escolha elegante e romântica para quem busca um conjunto de louças para servir com charme e sofisticado. Com a qualidade da marca Oxford, as peças são duráveis e resistentes, sendo ideais tanto para uso diário quanto para ocasiões especiais. Escolheu esse produto? Compre pelo link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que vou deixar para você e ganhe descontos na Amazon. Aparelho de jantar e chá 30 PC Cedilha S Oxford Uniciciliano é um conjunto de louças completo, composto por peças para servir até seis pessoas em jantares ou chás. As peças são fabricadas pela marca Oxford, reconhecidas por sua qualidade e durabilidade em produtos de cerâmica. O conjunto apresenta um design moderno e sofisticado, com estampas gemas em tons de azul, verde e amarelo que conferem elegância e estilo às louças. As peças são feitas de cerâmica de alta qualidade, que suportam altas temperaturas e podem ser levadas ao micro-ondas e à lava-louças. O conjunto inclui seis pratos rasos de 26,5 cm de diâmetro, seis pratos fundos de 22 cm de diâmetro, seis pratos de sobremesa de 20 cm de diâmetro e seis xícaras de chá com capacidade para 200 ml, com pires de 16 cm de diâmetro. Além disso, o conjunto também conta com um açucareiro com tampa e uma leiteira, ambos com capacidade para 200 ml. O aparelho de jantar e chá 30 PC Cedilha S Oxford Uniciciliano é uma escolha elegante contemporânea para quem busca um conjunto de louças para servir com estilo internacional. Com a qualidade da marca Oxford, as peças são duráveis e resistentes, sendo ideais tanto para uso diário quanto para ocasiões especiais. Escolheu esse produto? Compre pelo link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que vou deixar para você e ganhe descontos na Amazon. Agora que assistiu o vídeo e já escolheu o produto certo, você pode comprar com segurança, com melhor preço e maior desconto pelo link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Até a próxima avaliação!